Neste mês de julho será realizada a quinta semana de formação da Pastoral Familiar. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o casal Nayara e Milton, eles que são o casal assessor de formação da Pastoral Familiar. Então sejam bem-vindos aqui ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Muito obrigada. Então eu gostaria de começar perguntando a você, Nayara, qual é o tema que será trabalhado nessa quinta semana de formação da Pastoral Familiar? Nós vamos trabalhar a importância dos documentos da Igreja na formação dos agentes da Pastoral Familiar. É o conhecer os documentos da Igreja para que você desenvolva um trabalho, atividades práticas em todas as foronias, diaconias e paróquias, de acordo à luz do Evangelho, de acordo com o que os documentos da nossa Igreja nos mostram e nos pedem. E de que forma trabalhar esse tema, realizar essa formação, vai ajudar no trabalho dos agentes da Pastoral Familiar? A Comissão Arquidiocesana dispõe dessa semana de formação para justamente qualificar os nossos agentes para desenvolver os trabalhos deles lá na paróquia. Porque é eles quem desenvolve o trabalho lá na paróquia. Nós, como a Comissão Arquidiocesana, a gente se preocupa com essa semana de formação, mas quem realmente desenvolve esse trabalho é os agentes das paróquias. Milton, e quais são as expectativas para essa quinta semana de formação da Pastoral Familiar? As expectativas são as melhores. A gente, como passamos por dois anos, que não foi realizado o evento de forma presencial, e sim somente de forma online. E este ano a gente está voltando com o evento da forma presencial. E aí a nossa expectativa é as melhores. que realmente a gente consiga o objetivo, que é atingir os agentes pastoral familiar lá da paróquia. E agora, Joyce, além de ser presencial essa semana de formação, nós temos também uma novidade, que é a questão da transmissão online para as foronias. Porque a nossa Arquidiocesana tem várias foronias, por exemplo, a Foronia Rural 4, que são cidades do interior. Então, as foronias mais distantes de Teresina, os agentes lá também poderão participar de forma online. E então, Nayara, o que vocês, enquanto comissão, pretendem alcançar com essa formação? É... que os agentes de pastoral familiar, né, realmente conheçam os documentos da igreja, né, os nossos documentos, é a importância da ação, mas não a ação, a ação qualificada. Nós buscamos qualificar os agentes de pastoral familiar para que eles, em suas ações, né, atuem nas ações da missão, das missões da igreja, da pastoral familiar, da nossa Arquidiocese, mas de forma qualificada. Como assim qualificada? Conhecendo os documentos, né, sabendo também a parte teórica. Não é só o fazer por fazer, mas o fazer de acordo e a luz do Evangelho e o que os documentos da nossa igreja nos mostram e nos pedem. Nayara, e qual vai ser a programação dessa quinta semana de formação da pastoral familiar? É... a semana de formação da pastoral familiar, na verdade, nós decidimos, enquanto Comissão Arquidiocesana, né, enquanto grupo de formação, é... ser apenas três dias, por conta de não ficar muito cansativo de haver um maior aproveitamento, né, dos conteúdos que vão ser mostrados, das atividades que vão ser realizadas. Então, vão ser apenas três dias, em vez de uma semana inteira de formação. E o que será realizado durante esses três dias, né, nessa formação? É... nesses três dias nós vamos ter... nos dois primeiros dias nós vamos ter duas palestras e entre essas palestras, entre uma palestra e outra, com os documentos, mostrando alguns documentos da nossa igreja, né, nós vamos também ter, é... Joyce, atividades, né, das foronias. As foronias vão trazer atividades concretas que elas já realizam lá nas suas paróquias e vão mostrar para que seja divulgado, né, e compartilhado com as demais, com os demais agentes que lá estarão, né, então... e no final, no terceiro dia, nós vamos ter apenas uma palestra, né, e nós vamos encerrar com um grande arraiá julino, né, que também já faz parte, esse arraiá no final da formação, um momento de confraternização entre os agentes de todas as foronias, né, já faz parte da... dessa semana de formação também. Milton, então, para as pessoas que desejam fazer parte, como é que funciona? Precisa fazer uma inscrição prévia? Como é? Não, não há necessidade de se fazer essa inscrição prévia. A Comissão Arquiocesana divulga o evento nas paróquias e os agentes de pastorais, da pastoral familiar, só vêm participar. Não há necessidade de ter uma inscrição prévia para participar do evento. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos. Obrigada por compartilhar esse assunto com a gente. Então, Milton, Nayara, fiquem à vontade para se despedir. Nós é que agradecemos, né, e aproveitamos a oportunidade para incentivar e para convidar todos os agentes de pastoral, principalmente pastoral familiar de todas as foronias da nossa região de Sérgio Teresina, participem tanto presencialmente como de forma online, né. Nós somos agentes iguais a vocês. A gente é que agradece a oportunidade de estar aqui para divulgar o evento, a semana de formação da pastoral familiar. E como a Nayara falou, a gente só pede que os agentes de pastoral realmente aproveitem esse momento e participem do evento. Então, vamos lá.